Olá pessoal, vamos aprender a fazer mais um artesanato. O artesanato dessa vez vai ser ponto de tricô para iniciantes, ok? Você vai aprender a fazer esse lindo ponto de tricô que está aqui, ó. E com esse mesmo ponto nós vamos fazer vários tipos de peças em vários vídeos, um único ponto. Você vai ver que vai ser bem rápido o trabalho e vai ficar bem bacana. Como essa vez agora é a sua primeira vez, né? Você está aprendendo agora. Então, nós vamos fazer aí uma peça pequenininha só para você aprender o ponto, ok? Nós vamos utilizar de duas agulhas de tricô. Essa aqui é a agulha numeração 7. Se você tiver outra pode ser também, tá? Mas eu recomendo a numeração entre 7 e 8 para quem está começando, porque essa agulha, ela é mais fácil de manusear, né? O trabalho, porque fica um pouco mais larguinho o ponto. Qual que é a diferença da agulha fina e da agulha grossa? O ponto vai ficar fino na agulha fina e o ponto vai ficar mais grosso, mais larguinho na agulha grossa, ok? E vamos utilizar também de um novelo de lã. Então, essa daqui é aquela tipo barbante, né? É uma lã um pouco mais durinha, mas qualquer lã serve. Aquela lã peludinha também, né? A lã comum que a gente utiliza. Só não recomendo uma lã muito fina, porque o trabalho não vai ficar quentinho e gostoso se a lã for fina demais. Você vai pegar aqui a sua lã, vai dobrar dessa maneira aqui e vai fazer um laço e não vai puxar totalmente. Nós vamos aqui pôr a agulha aqui e puxar a linha uma para cada lado, ó, para apertar o nosso nozinho aqui, o nosso laço. Não precisa exagerar, ela pode andar aqui na agulha, ó, é o ideal, tá? Feito isso, você vai manter o seu trabalho sempre próximo da ponta, por quê? Porque nós utilizamos de passar de uma agulha para outra, ó, nesses movimentos assim. Então, aqui na ponta é onde nós vamos fazer todo o nosso trabalho. Mantenha sempre o seu trabalho próximo da ponta para ficar fácil de manusear. A agulha é grande, quando o trabalho for grande, você vai utilizar o quanto você precisar da agulha, né, da parte de trás. Essa ponta traseira aqui é para poder segurar o seu trabalho, para você não perder. Mas, por enquanto, eu recomendo aos iniciantes que façam peças pequenas. Mantenha aqui na ponta, ó. Peças menores, até você pegar aí o jeito de fazer. Ok? Nós vamos, então, chegar só um pouquinho para trás aqui para começar e você vai fazer esse movimento com a linha, ó. E vai passar na agulha, ó. Se você não conseguir passar com o dedo na agulha, você pode passar a agulha aqui, ó. Dá no mesmo, ó. Só tem que estar assim, ó. Segurei a linha e passei. Ó, segurei a linha, virei e passei. Repara no movimento e em como a linha vai para a agulha, ó. Olha a dobrinha da linha aqui, tá vendo, ó. Aí, ela vai formando essa correntinha, que é o começo do nosso trabalho. Você pode ir ajeitando sempre, pondo tudo certinho. Fica melhor, ok? Treina bastante, ó. Faça bastante até você conseguir fazer no seu ritmo essa parte, ok? Quando você já tiver treinado bastante, estou desmanchando aqui. Você desmancha também. Nós vamos fazer uma correntinha de quatro pontos. Um já está aqui. Dois, três, quatro. Ok? Vou virar, porque eu sou destra, né? Eu mexo melhor com essa mão, a mão direita. O que nós vamos fazer agora? Mantenha sempre essa cordinha à frente. Use os dedos para não perder o seu ponto aqui, ó. Você vai manuseando e vai segurando para ele não cair aqui da ponta da sua agulha, ok? Você vai colocar a ponta da outra agulha aqui dentro da linha. Você vai passar essa linha na pontinha. E, ó, vai fazer esse movimento de descer e puxar. Tá vendo? Ó, de novo. Coloquei, enrolei, passei por dentro da outra linha e tirei da agulha. Passei para a outra agulha, ó. Tá vendo? Primeira correntinha pronta. Você vai repetir esse movimento até o tecido ficar do tamanho que você deseja. Ó, coloca, enrola, passei dentro da linha, coloca, enrola, passa dentro da linha e puxa para o outro lado. E assim eu vou virando. Coloquei, enrolei, enrolei, passei, ó. Coloca assim, enrola, passa e tira da agulha, ó. Coloquei, enrolei, passei dentro da outra linha e puxei. Saiu. Coloquei, enrolei, passei dentro da linha e tirei. Aí fica assim. Vai fazendo isso. Até você se acostumar com o movimento, você vai ficando cada vez mais rápida naturalmente. Então, não preocupe em fazer com pressa. Se preocupe só em observar se você está fazendo direitinho. Para o seu trabalho ficar direitinho, do jeito que tem que ser, ó, bonitinho. Aí você vai fazendo. Com esse trabalho aqui, dá para você fazer uma faixa de cabelo já, se você quiser. Ok? Seu primeiro trabalho. Vai fazendo e vai tirando. Mantenha sempre na ponta, regulando sempre com os dedos para não perder os seus pontos, ó. Coloquei, passei, enfiei aqui dentro e tirei. Ok? E assim vai ficando comprido conforme você for trabalhando. Agora, uma dica para você. Por que não pode perder esse ponto? Porque se você perder um desses pontinhos aqui, vai ficar um buraco no meio do seu tricô. Vamos supor. Peguei o primeiro. Não peguei o segundo, ó. Soltei ele. Aí, sem ver, eu fui e fiz os outros. E deixei aquele que eu não vi passar. Tá vendo o buraco que ficou? Ele ficou solto, ó. Como é que eu conserto isso? Se você ainda está fazendo trabalho, é só você tirar a agulha. Desmanchar bem devagar. Duas carreirinhas que eu fiz acima. Você vai desmanchar o quanto for necessário até você chegar aí nesses quatro, aonde foi que errou. Ok? E aí, você vai... Tá vendo aonde sai a linha? Você vai pôr a agulha em sentido contrário, ó. Passa a agulha aqui de novo. Confere se está tudo certinho. Pode puxar, ó. E aí, você pode continuar, ó. E aí, você vai fazendo. Até dar o tamanho que você deseja, ó. Não precisa ficar se preocupando em puxar muito. Se você manter perto da pontinha, igual eu te dei a dica, e fazendo os movimentos certinhos, ó. Aqui, ó. O ponto vai ficar tudo do mesmo tamanho. Por quê? Porque você não está dando espaço exagerado. Está perto da ponta, ó. Você está controlando os seus pontinhos, ó. Se você ficar levando lá pra baixo, subindo de novo o seu tricô, pegando o ponto todo torto, né, de qualquer jeito, aí seu ponto vai ficar um mais largo que o outro. Mas se você fizer tudo na pontinha assim, vai ficar tudo certinho, ok? Eu vou te ensinar agora a concluir o trabalho. Suponhamos que eu terminei o meu trabalho. Como é que eu faço pra fechar aqui? Você vai pegar, vai fazer o primeiro movimento exatamente igual. Tirando a primeira correntinha. Porém, agora eu vou devolver ela. E vou pegar duas. Aqui eu devolvi. Aqui.